Os últimos clássicos mineiro tem sido muito equilibrado de ambos os lados, mas este de hoje o Cruzeiro leva uma leve vantagem por estar melhor que o Galo. Mas no campo tudo pode mudar, porque quando o Galo está forte o Cruzeiro ganha, quando o Cruzeiro está forte o Galo ganha. Comentar esses debates, o clássico de hoje, confira. Crédito, ESPN Brasil. De um que está muito bem colocado na tabela, o Cruzeiro, de um que está colocado numa posição abaixo da esperada, por N motivos. E aí eu te pergunto, há um bom tempo a gente trata esse clássico com a dominância de um lado. É a primeira vez em muito tempo que a gente trata como iguais, no sentido de performance, não de tamanho? Ou dá até para dizer que o Cruzeiro hoje é favorito? É melhor no futebol apresentado que o Galo? Quero te ouvir nessa roubada. O campeonato do Cruzeiro, obviamente, é melhor do que o campeonato do Atlético até agora, com uma boa diferença. Muitas coisas acontecem ao longo de um campeonato longo, difícil, e as oscilações, como dizem os treinadores, os jogadores corroboram esse pensamento, elas são normais. Nenhum time que ganha esse campeonato aqui no Brasil ganha sendo regular, fazendo uma linha sem muitos desequilíbrios. Você vai encontrar algumas campanhas, muito poucas, que são mais ou menos assim, a do Flamengo em 19, por exemplo. A gente pode colocar, não só pela maneira como ganhou, pela distância de pontos, a rodada em que o Flamengo finalmente sacramentou o título, mas, claro, o futebol que o time jogou era muito melhor do que todos os outros, de uma forma muito evidente a cada rodada. Mas o Atlético teve problemas, aparentemente começa a se reforçar e colocar em campo um futebol mais, não diria satisfatório, porque o torcedor nunca está satisfeito e o elenco do Atlético é um elenco que está aí para mais. Mas o Atlético está melhorando, a minha impressão é essa. E o Cruzeiro faz um campeonato, mesmo até agora, contando com jogadores que foram contratados por uma nova era de gestão, em que o torcedor pode esperar cada vez mais investimento, cada vez mais contratações muito interessantes, cada vez mais jogadores qualificados vestindo a camisa do Cruzeiro a partir de agora. Mas mesmo considerando que esses atletas já estão disponíveis, o campeonato do Cruzeiro é muito acima do que todo mundo imaginava, que seria quando começou. Então, não é só uma questão de, ah, olha a tabela, é claro que o campeonato do Cruzeiro é melhor, ele está na frente. Eu não estou falando só sobre pontos. Eu estou falando sobre jogo, estou falando sobre futebol apresentado até agora. E o Cruzeiro, ele está, assim como o Atlético, se reforçando também. Não dá para falar nada em reação a quem vai ganhar, como vai ser esse clássico. Ao longo dos últimos anos, com o Cruzeiro na Série B, a gente teve resultados que a gente não esperava ver. É completamente diferente o ambiente, é tudo distinto. Os jogadores, eles se comportam de uma outra forma. A torcida valoriza esse encontro de uma outra maneira. É uma rivalidade muito quente, muito importante. E é um desses jogos que você para para ver no Campeonato Brasileiro. E você percebe que tem uma energia diferente. Mas o Cruzeiro, por estar fazendo um campeonato melhor e estar jogando mais, pode ser considerado favorito teórico, sim. Isso não tem muita importância, mas acho que sim. O Cruzeiro do Sobral tem sido letal, mas o Atlético Mineiro tem bons jogadores. Tudo pode acontecer. Deixe seu joinha e até o próximo vídeo.